Vai, Joe, mão na cabeça. Perdeu. Perdeu a mão na cabeça. Tem dois, tem dois, tem um dentro. Tem um dentro, tem um dentro. Mão na cabeça. Deve o carro do veículo, mano. Perdeu. Mão na cabeça, os dois, mano. Tá vindo pra cima por quê? Vai, vai, vai. Mão na cabeça. Vai pro veículo. Vai pro veículo. Já anotou aí o lugar do tiro? Já. Já. Aqui eu pego o ponto. Me dá cinco e três de rota, retornando ao patrulhamento. S.L. Iiii. Os povos é tudo isso mesmo. É bom quando você fica no bar, cara. É ruim, velho. Na moral, tá. Tá agitando sozinho. Tá falando com Deus. É. Não foi pra cão. Fala na favela ou...? É, dispara na favela. Vai na favela. Já tem viatura lá ou é só nós que chegamos no churro? Não, só nós. Eles estão na localidade lá. Não, eles estão na localidade do... Então o helicóptero ali em cima ali, ó. O helicóptero é aquele ali. Olha o helicóptero SAMU, ó. Isso aí é o... Deve ser o Bruno. Ele é o... Ele é os outros coronelos que dirigiu o copo. Ó a rota aí. A rota já tá aqui, já. Aham, mas... Mas não é só o copom. Não, pergunta aí qual que é a... Tá do lado deles. Steve? Bota aí, bota aí, bota aí. Qual que foi a QRU dos disparos aí que pingou na rede? Tá new? Por enquanto tá new. Até agora... Tranquilo. A gente vai fazer uma batida lá em cima então. É certo. Qualquer novidade aí... Prossiga, prossegui, Steve. Daqui a pouco a VTR-107 vai subir lá também. Pra dar um apoio. Beleza, então. Beleza. O trabalho, pessoal. Aquele jeito lá, tem gente mirando... É, padrão. Os carros aí tá dentro daquela hora. Tá, boa tarde. O Bruno, eu acho que ele tá tentando resgatar o Rick, viu? Porque... Aham. Ele não vende helicóptero aqui à tona. Pode ser o cara que deve ter tomado. Foi tiro, que vocês viram, né? Foi tiro. Pode ser o cara, então. Tudo marcado lá em cima. Vamos até new. Os NPC da favela. Da favela, que lindo. Aqui é meio complicado. Vai ser que ficar tirando o petal da hora. Senão... É, senão... Tem que ficar lá embaixo. Opa! Tiro! Tiro. NPC, NPC. NPC, NPC atirando. O NPC, NPC. Matei, matei. Acho que de costa o cara dar tiro no vida ali de trás. Aqui é o Peekopon. Dá que tem a luz de espada aqui, sabe? Que é sério. De novo esse turno, mano. Será que é aqui, né? Lá em cima? É lá na frente. Eita, o que tem aqui, mano? A porra da barreira. Puta que pariu. Não tinha nada aqui pra mim, mano. Pra mim também não, ela tá bugada, a barreira. Pra mim ela tá ali. Nossa senhora, quase foi a vitória embora. Tem um carro ali, hein? Carro ali, eu acho. Tem um carro, cara lá. Ó. Vai, Joe, mão na cabeça. Perdeu, mão na cabeça. Tem dois, tem dois, tem um den. Tem um den, tem um den. Mano na cabeça. Deve o carro do veículo, mano. Perdeu, mão na cabeça. São os dois, mano. Tá vindo pra cima, por quê? Vai, vai, vai. Mão na cabeça, vai pro veículo. Vai pro veículo. Vai pro carro, pô. Se avassa da viatura. Se avassa da viatura, tio. Lá atrás do carro. Atrás do carro. Cuidado pra eu ficar olhando ali, velho. Atrás do carro, truta. Atrás, irmão. Atrás, tio. Esse cara agachado. Você tá bobo? Pede QR aí. Você tá bobo? Três, necessita QR aqui na boca do túnel. Depois do final do túnel. Atrás do carro, irmão. Tá pegando já no local. Atrás do carro, tio. Porra. Atrás do carro, mano. Carro. Porra, esses carinhos... Esses carinhos roubar banco, viu? Mano, mira. Mira não da direita, câmera não da esquerda. Então, um, dois, três, embarquei, embarquei. Pra cá, pode ir. Tá mirando. Mira aí, mira aí. Vou gemar. Tá ogemando os dois, a ogemando os dois, a ogemando os dois. Vou tá ogemando os senhores aí, bom? O que é o meu Deus aqui? Para aqui. Fala que a gente tá cortando a comunicação deles aí. A gente tá cortando a comunicação dos dois aí pra... Faz o procedimento aí. Tem um carro ali em cima ali, ó. Tomaram o carro ali. Beleza. Faz o procedimento aí, time. Pode revistar aí. O que vocês estão fazendo por aqui? Oi? O que que os senhores estão fazendo por aqui, hein? Indo pra cidade. A gente tá indo pra cidade, irmão. O que que estão de máscara? Por que que os senhores estão de máscara desse jeito? Porque eu quero. Porque você quer, é. Porque você quer. Fala que ele tá lá de rei, já vai levar preso por... Eu gosto de máscara. Tá certo. E se você falar desse jeito de novo comigo, eu vou te levar por desacato. Certo. Eu já amassi, ó. Verificando os senhores. Ih, esse maluco aqui era o que o Bruno tava querendo exonerar do bombeiro, viu? Ele é bombeiro? Esse 335 que é. Ele é ou era? Eu não sei se é ainda. De máscara assim, se for, fi. Já é exoneração, já. Ô, irmão. De quem que é o veículo aí? O veículo é meu, pô. Veículo. Meu, meu. Pode me passar a chave aí, pão, tá olhando ele? Pode, pode. Pega lá na ignição lá. Tá tudo certo, hein? Que pegou, pão. Abordamos os indivíduos mascarados, certo? Característica de uma facção em que rio de assalto a banco. Olha lá o seu amigo lá, tá igual o bote disparado lá, ó. Tá olhando o seu porta-mala que você vê ele que tá aqui, tá? Que é S.L. A gente tava aqui no túnel, a gente teve um probleminha com... O tapete de prega aqui. Que a gente acabou de remover do túnel, que tinha uma placa aqui, que é sério. Temos chegando aqui, mano. Mesmo a placa comigo. Ô, Antônio, e vocês caras? Não tem nada, velho. Não tem nada? Não tem nada, velho. Não é normal, essa porra. Pera aí, pera aí. Será que é aquela hora que ele tava agachado e não jogou nada? E aí, tô liberado? Não, não, senhor, mano. Vamos lá, qual que é a fita? Primeira coisa, eu vi, tem gravado que você ficou duas horas ali abaixado e eu sei que você destruiu o bagulho. Dá a fita pra nós, vai. Que bagulho, mano. Aqui tem trouxa? Você acha que aqui tem trouxa, mano? Vamos lá, você acha que aqui tem trouxa? Você tá mascarado assim, tá fazendo nada. Não, não destruiu nada, não. Não, não destruiu não. Tem gravado aqui, não, pô. Gravado o quê? Mostra aí. Qual é a fita? Mano, você ficou abaixado uma hora ali perto do carro, você acha que aqui tem trouxa? Você tava surdo, então. Você tava surdo. Eu não destruí bagulho, não, meu filho. Eu tô aqui passando pra gente... Meu filho, não. Se eu falo direito, se eu falo direito, você não te deve perdoar pro desacato, tio. Demorou? E por que vocês tão mascarado no bagulho, então? Isso é o traje que a gente fez de grupo. A gente fez de ir pra aqui. Pra aqui. Pra aqui. Atô. Pra ficar igual a... Atô. É RP assim mesmo. Entendeu. O que é que é RP que eu não sei? Eu moro aqui perto pra... Você mora aonde? Eu moro... Deixa eu pegar aqui o endereço aqui. O que é aquele carro ali em cima tombado? Ô, tenente, tá tendo algum baile da fantasia aqui perto que a gente não tá sabendo? Não, acho que é o circo mesmo pra se espalhasse assim. Paleta ou bem? Eu moro ali em Paleta ou bem? Eu... Demorou então. O bagulho é o seguinte, mano. Vocês... Eu vi, eu sei que vocês destruíram algum bagulho. Aqui não tem trouxa não. Demorou? Posta uma vez que eu pegar vocês, o papo vai ser diferente. Demorou? Pode liberar aí, Steve. Valeu. Libera aí, pô. Tô com fome. Tem que alimentar as crianças. Toma, é máscara. Pode dar mascarada assim? Não, mas não é queime, né? É estranho. De dia o cara dá mascarada, mas... Ah, ele destruiu alguma coisa, certeza ali, mano. Sim, aquela hora que ele agachou ali, ele ficou muito tempo ali, velho. Tô com uma penca de filho, tô com 12 filhos e só 4 é meu, cara. Ele destruiu a porra da pistola, mano. Ele tava com a pistola, esse cara tava armado. Que é peco, pão. Infelizmente, os indivíduos aí tão new. Mas a viatura suspeita é que a viatura destruíram. Então... QSL. É mesmo, que é um carro encaportado ali, ó. Sim, sim. Cara, eles voltaram pra paleta. E eles vão tentar roubar aquele banco. Você me escuta, eles devem estar com algum carro lá em paleta. Ele falou em grupo, tá ligado? Então tem mais dois. Exatamente, mas é mal. Ó, vamos pensar, ó. Mesmo que... Quer seguir? Seguir? Pode, pode ir reto, pode ir reto. Onde é que esses dois tão indo? Eles tão indo lá pra cima, mano. Ó, vamos pensar aqui, mano. Mesmo que ele tenha destruído, ele perdeu uma pistola, tá ligado? Ah, mas... Ô, o bagulho do Bruno. Cara, que cruz tava lá. Então, querendo ou não, a gente já ajudou alguma coisa, tá ligado? Sim. Então, já conseguiu tirar o maluco da vó, mas a tirou uma pistola. Aquela ali que ele fez... Opa! Vai, Joe! Vai, Joe! Para! Vamos na cabeça, desce do carro. Deu fuga, deu fuga. Eu vou tirar, se é PDP. Vai, Joe! Desce do carro, mano. Desce do carro, truta. Desce do carro, truta. Aqui, no início... Vem pra trás do veículo com a mão na cabeça. Atrás do veículo com a mão na cabeça, truta. Pode desembarcar. Vem aqui. E esse também. Mas, Tim. O botão já já manda aí pra mim e passa o seu. Não caiu aí, porque eu passo direto. Ok. Corta a comunicação e faz o procedimento. Só a comunicação e tá sendo cortada, tá bom? Irmão, passa a fita. O que você tá fazendo aqui? É... Dá um segundinho pro obseque. Só pra eu tirar a minha comunicação. Você deixa eu desmutar aqui. Só um momento. Beleza. Deixa ele mutar. Ele tá com alguém no... Tá. Ele está com alguém no... Ok. Desculpa. Pode prosseguir. Tá certo. Passa a fita aí. Com quem que você tá aqui, velho? O que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui, velho. Você mora aqui? Uhum. Então abra as pernas. Vou dar uma verificada em você. Cara, os malucos não tem nada, velho. Que merda é, mano? Que isso, mano? Não é possível. Eles devem ter arrumado algum jeito de esconder essa porra, cara. Tá com a chave do seu veículo aí? Aham. Tá aqui no bolso da frente. Não, bolso direto da frente. Eu vou... Eu vou pegar aqui e vou abrir seu porta-mata, tá bom? Então, vamos cuidar do que eu esqueci de colocar o óleo. E eu também... Dá uma desempenhada. A gente tem quebrou meio forte, tá? Barulho de moto, Steve. Cara, não tem nada. Vê se ele tem carta. É mesmo. Ó, moto, moto, moto. Vai, Joe. Desce da moto, vai. Desce da moto. Desce da moto, irmão. Vão pro alto, vai. Pra cabeça, truta. Vem pra trás do carro. Pra trás do carro, mano. Pra trás do carro, truta. Vou verificar se vai vir mais alguém aqui. Pra trás do carro, irmão. Assurdo, porra. Irmão, vem pra trás do carro. Tá chamando o senhor, demordão. Eu acho que foi ele que mandou no chat que não tá escutando. Pronto, pronto. Agora eu tô escutando, agora eu tô escutando. Então você vai pra trás do carro lá, vai. Tá verificando sua... Você tá com sua carteira de motorista aí? Então, cara, vou mandar bem a real pra você, irmão. Desce carro aqui mesmo? Eu vou dar uma grana pra tirar ela. Isso, eu fico aí em carteira. Ih, cara, tem carteira não. Já mandou a real. O sistema aí é... Não, dá uma carteira que eu tô trabalhando aí, como eu fiz, por causa da minha carteira. Pra conseguir ergar uma grana pra comprar ela. O cara fala assim, eu vou nasci contigo, eu tô sem mesmo. Eu vou... Tá certo, eu vou tá te aplicando uma moto aqui, mas eu não vou tá te enchendo seu veículo, não. Pra você poder conseguir ir embora aqui da favela. Libera ele. E dá um pé pra trás aqui. Não, amigo, não tem que me dar uma aliviada, não, porque essa grana aí... Não, não tem. Fazer a carteira. Tá fazendo o que aqui? Acho que não é trouxa. Negativo, amigo. Vou direto pegar a grana e fazer a carteira. Não, não, não. Eu parei que vai tirar a carteira na cidade, na favela. Não, eu vou pegar e vender os diamantes, tá ligado? Negativo, nem tu gosta. Quanto que é o almoço aí sem carteira? Ah, não. Tem que fazer uma almoço aí sem carteira. Ah, não, tem que fazer uma almoço aí sem conta, mano. Se você não aplicar a multa, eu consigo mais fácil, tá ligado? Faz conta isso. E o senhor, irmão? O que é isso que tu tá fazendo aqui? Ah, eu tava indo no mercadinho, só que eu entrei nessa rua errada. Era na rua de baixo. Ah, entendi. Acerta. Abraço perna e vamos lá dando uma olhada em você. O weapon bet é o quê? É taco de baseball, né? É taco de baseball, arma branca. Preso, viu? Vai levar? Mano, tem os caras que dá multa, tem os caras que vai preso. E esse taco de baseball aí, hein? Ah, é proteção, senhor. Proteção, a polícia tá aqui pra isso. Sim, eu tenho taco, tenho faca e tenho soca em inglês, senhor. Onde é que tá, faca? Ah, esse cara veio me roubar. Como é que fica daí? Onde é que tá, faca? Porque com você não tá. Vou tá te liberando, hein? Mas toma cuidado lá onde você erra essas ruas aí. Tudo isso. E teu cara aqui? Tá tendo muito bandido aqui, senhor? Tá, isso aí é isso. O que você acha, né? O cara tá na favela, que é um planilha. É, favela, né? É, exatamente. Ligo 3. Ligo 3 aí pra consertar a viatura, meu. É. Ligo... Deixa eu ir pro Ligo 3. Ó o cara descendo, cara do céu. Ah, onde é? Aí, atrás. Será que ele pegou droga, mano? Ah, foi muito rápido, né? Será? Olha, irmão, desce, desce. Você já me abordaram, tá bom me abordar, eu tenho que pegar o dinheiro pra fazer a minha carteira. Amarok Branca aqui na favela, QSL. Tá bom, tá bom, vai, vai, vai. Amarok Branca aqui na favela. QSL, QSL, vamos do QTH aí, vamos do QTH, tá vambora. Disparo, QSL. Será que tá aqui embaixo? Eita, amor, eu tô abordando. Aonde que eles estão, velho? Será que é essa favela aqui? Acho que sim. QP-107, por favor, vou mandar o QTH aí, QSL. É no disparo de fogo que o mesmo se jogou de um barranco com um veículo aqui, QSL. Lá em cima, é lá em cima. Ah, é, ele tinha virado lá, né? Tá que eu voltando, vamos lá. Tô sem colete, né? Mais ou menos aqui, ó. Porque já subiu. Putz, será que a minha colete também sumiu? Acho que você caiu, por quê, velho? Dou dois minutos, pode sair da favela. Deixa eu ver lá. Opa! Opa, e aí? É o cara do... É o cromado. Que golfe? É, que os caras da máscara. Mas será que não tem nada agora? Demorou, viu, filho? Ah. E aí? Não sei. Não, bora no QR aí, filho. O cara ali... Se eles estiverem armados, eles estão com o cu na mão, velho. Não, se eles estiverem armados também, eles tinham atirado. Sim, sim. Mas acho que eles estavam com o cu na mão ali, se tiver uma coisa errada. Então, nós parou, ele ficou meia hora, ele ficou falando pra nós. É, senão nós já tínhamos dado a... Ou tentaram atirar. Opa! Chevette é novo. Aborda, aborda, aborda. Ih, é o outro cara. Aí, ó. Já? Desce do veículo, mano. Desce do veículo, tio. Vai, mano. Vai, mano. Mão na cabeça. Ah, mas de novo, cara. De novo. Vai pra trás, irmão. Desce, 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 desce. Vai, vai pra atividade lá, vê, se tem alguma coisa, vê o carro e já era. Ó a moto, moto. É o mesmo cara. Não. Vai, Joe, desce. É o grupo, é o grupo dele. Desce da moto, vai. Desce da moto. Vai pra... Corra a cabeça. Se ele é atrás do carro, junto com ele. Atrás do carro, junto com ele. Tem que ficar bem. Ó, irmão, de novo, vocês vão me revistar, eu sou. Vai lá, Jão, todo mundo. Porra, aqueles outros dois lá era outro, aí, mano. É porque eu gostei da máscara. Tá, Jão, irmão? Tô achando que aqueles outros dois que a gente deixou era outros dos dois caras, mano. Beleza. Fala que tá cortando a comunicação. Já é. Que apê, Copom? Que apê, prossiga. O indivíduo que você jogou do veículo aqui, ó. O bombeiro tá chegando pra salvar o mesmo. Que é S.L. Provavelmente deve ter alguma coisa, viu? Fica esperto pra ele não destruir o 107. Dinheiro sujo, que é isso aqui, ó. O que tá morto. E a gente tem permissão pra ir lá no bombeiro lá, tentar verificar o indivíduo ou não? Sim, senhor. Espera só. Segue as ordens do tenente Alexandre aí. Que é S.L.? Que é S.L.? Dinheiro sujo, rodou, mano. Dinheiro sujo já era. Pô, você tem que ficar esperto aí com o cara lá. Vocês vão voltar com aquele carro. Pô, você não tem nada na moto. Na moto tá nil. Cara, mas a moto dele tá dando 35, que porra é essa? Às vezes é o porta-mala dele, mano. Que é maior, né? Dessa moto. Que ela tá aí. Ah, tá certo. Pô, pega ela aqui, Antônio. Esse aqui tá com o dinheiro sujo. Qual? O da máscara ou não? Não, o de capacete. Joe, o senhor tá com a capacete aí, o senhor vem pra cá, por favor. Pode vir, mano. Me acompanha aqui, por gentileza. O senhor vem pra cá, ô cidadão. O senhor me acompanha aqui, isso. Trocar uma ideia. Vem pra cá, vem pra cá, vem. Vamos lá, vamos trocar uma ideia de homem. Você rodou, você tá com o dinheiro sujo. Demorou? O senhor rodou. Oh, carro, 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 carro. Então vai, me leva pra cá dele. Para, para, para o carro, para o carro, para o carro. E a outra? Sai do veículo, vai. Sai do veículo, a mão pra cima. Vamos pra cima. De novo? Vai lá pra trás do veículo lá. O cara do céu. Caiu, caiu, caiu. Vamos pra cima, vamos pra cima, hein. Tem uns disparos. QSL, tem uma caminha. Vamos pra cima. Vamos lá. Vai, 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 vai. Tem outro carro lá, cuidado, cuidado. Tem outro carro lá. Merda, velho. O maluco. Qual é, hein? Não deu pra ver porra nenhuma. Hoje é mais esse aqui, cara. Pô, vocês já me abordaram agora há pouco, velho. Que dó. É, eles abordaram eu agora de novo, velho. Normal, mano. Deixa eu chamar o bombeiro. Olha o carro aí, o carro aí. Ah, não dá nada. Não tem nada, não tem nada mesmo. Só de boa. Atrás do veículo. Atrás do veículo, irmão. Fica aí, fica aí, fica aí. Vai me desacos de olhar você aqui. Eles querem cair em alguma bosta. Ô, que apê copô? Vé, vocês não vão me liberar, não. Eu preciso de ir embora. O problema é seu, cidadão. Você vai esperar aí o procedimento. Comer. Tomar uma cachaça. É foda, não dá pra ver. O senhor toma cachaça, seu policial. Te interessa não, cidadão. Posso te convidar pra tomar um. Ô, cara. Vou ficar aqui um ano, aqui. O senhor cala a boca, o senhor tá preso. Fica quieto. Se falar alguma coisa, você precisa ir por desacato. Então, o senhor tá preso por desacato agora. O senhor vai ser preso por desacato também agora. Demorou? É isso. Já vim, mano. Meu namorado, somente tá dada. Mas o policial, como... Foi o cidadão, foi o cara aqui do céu. Eu tinha aqui, deu tiro? Foi. Filho da puta. Não dá pra ver, porque o vidro dele é muito escuro. Sim, então. Eu não consegui identificar. Eu só meti em baixo. Você falou cara a ele. Como que faz pra entrar pra rua, tá doido? Que a PB é a tua tentativa de FNKT. Sempre que segurar numa arma na minha vida. Você acha que é segurar numa escopeta, Fraga? A gente identifica... É que a gente tá... Parece ser da hora. A gente conseguiu identificar o mediante da caminhonete. Você gosta? O bombeiro... É da hora segurando. A gente tá fazendo salvamento e acabou cair no que helicóptero também. A gente tá... A gente tá... A gente tá... A gente tá... A gente tá revestando nós dois junto, cara. Foram todos alvejados aí ou não? Ele mora comigo, seu policial. Ô policial, 63 e eu. O policial ferido, 67. Mas a atuação aparentemente tá sob controle agora. Não ignora a gente não. Pô, o CC36 não. Atenção. É, véi. Como que faz pra entrar na rota aí, véi? Dá uma dica aí, pô. A gente tem que fazer o edital. Primeiro tem que ir pra escola, tchada. Tem que ir pra escola, estudar. Depois o senhor roube o perigo do Vicente. Mas eu não tô fazendo nada, véi. Eu tenho um perigo de sítio. Eu também não. É, mano. Só porque a gente tá de máscara, vocês aí ficam... Ó o bordão na gente, cara. Tem como alguém tirar esse Celta aqui? Se quiser eu tirar a máscara, tem uma. Meu amigo de vocês ali tá com o dinheiro sujo. E aí, como é que fica? Ah, amigo meu não. Ah, eu nem conheço, nunca nem vi. É? Eu sou o sargento dos bombeiros, cara. Eu só tô passando aqui com a minha casa. Cara, é sargento do bombeiro, mano. Essa máscara aí, tchou. Demorou. E eu sou animador de festa, eu faço palhacice pra criança. Palhacice, véi. Essa ideia do cara. O pior, mano, que eu atirei no Celta. Aí, eu acho que eu quebrei o vidro. Só que aí, tipo, na hora que eu ia atirar de novo, eu vi você. Eu falei, vixe. Aí, eu dei a volta. Eu falei, vixe, eu vou matar ele. Aí, você me matou. Eu falei, ufa. Véi, o problema é que não dá pra ver o vidro do Celta. É muito escuro. Sim, cara. Se fosse, eu tinha atirado. Foi esse mano que digitou. Eu dou dois minutos pra sair da favela. Aí, o mesmo. Olha os dois discos. Olha esse moleque, fica acampando. Tirado. Que dó. Tem que chamar os bombeiros. Esse Celta a gente não tinha parado antes? Foi. Não tinha arma, cara. Como é que você quer pegar uma arma tão rápida assim? Olha o bombeiro subindo aí, não é? Não, não. É a polícia. É o policial da rota. Como que faz pra ser da rota, cara? Ô, véi. Bateu no meu carro. Você tá atirando, né, maluco? Vai pagar o concerto. Cidada, ó. Cala a boca aí, cidada. Já tá falhando demais, hein, já, hein. Vai piorar a situação. Vai arrumar meu carro. Vai arrumar meu carro, véi. Ah, véi. Se não tivesse... Já é contra as regras. Já é. Carro novinho, mano. Fiz em 24 vezes. Boa lá, véi. Cê está atirando. Para o nosso policial, é o seguinte a situação aqui. Cara, aí, ó. Esse indivíduo aí que tá com capacidade de abrir o certo, o dinheiro sujo. Quando a gente tava fazendo o procedimento de abordagem, no meio, chegou os outros dois indivíduos com a máscara, abordamos também. E aí o veículo lá, o indivíduo chegou naquele veículo, naquele celta ali, marrom. E já disparou contra o Steve ali. A gente conseguiu alvejar o mesmo, e o mesmo ali tá também aguardando o atendimento. Então, por enquanto, os presos são o indivíduo aqui com capacete e o do celta. Não, peraí, mano. Caladinho, por favor, aí. Como é que estão falando pra caralho, já? Maluco do celta? Dá pra parar de gritar aí, irmão? Tá gritando por quê? Tem ninguém surdo aqui, não, porra. Fora do RP, falar uma vaga pra você. Você tá ligado o que você fez? Foi errado, né, mano? Como que você dirige e você atira? Como que você dirige e você atira, mano? Como que você dirige e você atira ao mesmo tempo? Eu não vi que você tava parado, não. Eu vi que você chegou atirando no maluco dirigindo. Então demorou, então. Então demorou, então. Deixa eu até gravar, quando em quando. Eu parei no começo da ponte ali. Não, demorou. Demorou. Ô, Anthony, vê se o cara tá com kit e pedra. Ô, como que eu faço pra virar a policial da rota? Me ajuda aí. Primeiramente, mano, bandido que quer andar mascarado assim nem entrar pra rota, não. Demorou? Eu não sou bandido. E por que você tá mascarado? Tem bandido que não é mascarado. Por que você tá mascarado, tio? Tá devendo alguma coisa? Não, mano. Não tem nada tão pronto, tio. Se tu quer o tiro, pô, eu sou sargento dos bombeiros, beleza? Eu não sou bandido, não, não, cara. Então, o senhor é sargento dos bombeiros, por que o senhor não tá trabalhando? Porque eu tô de folga, pô. O dia inteiro? Então demorou, o senhor tá com kit aí? Tô não, tô não. Eu acho que aí, não tem uma olhada. Beleza, quando o capitão não chegar aqui, a gente vai trocar uma ideia. Pode crer. Ele não vai fazer nada, ele só tava andando. Sim. Não vai nem expulsar ele. A ideia é que eu vou trocar com capitão, né? Com vocês não, demorou? Ah, eles vão rodar, senhor. Nós vai rodar? Isso foi uma ameaça? Isso aí, não vai dar, não. Isso não é ameaça, não. Você quer ser preso? Você quer ser preso? Não. Você tá ameaçando o policial? Não tô te ameaçando. Você falou que eu vou rodar aqui, carinho. Ele não vai adiantar nada. Demorou, então. Eu falo do capitão deles, então. Tenente, perde tempo que esse inseto aí, não. Muito obrigado pelo elogio. É o adivinho, pelo elogio. Tenente, você pode... Se eu posso falar aqui, pra gente ler. Ah, velho, vou morrer, velho. Queria entrar pra rota, velho. Não tem ninguém nessa rua, né? Já fizeram... Oi? Já pode colocar ali na guerra. Sim. Falou também que eu tenho certeza... Eu tenho certeza que ele tava com droga. Eu não posso afirmar, mas o que ele fez ali foi... Então, é... Não se faz, ele jogou do barranca, entendeu? Você tá... Você tá... Ô, Bob, fora do RP aqui. Você tá fazendo live, não tá, mano? Tenta clipar esse momento aí. Tenta clipar esse momento e manda lá no Discord lá pra denunciar, tá ligado? Beleza, é. Todo mundo tá com o ID dele notado na live, que todo mundo viu, cara. Ele jogou do barranca, ele atirou contra a viatura. A gente conseguiu furar o pneu dele, só que ele... Ele se jogou e tava mascarado. Ele tava com a máscara do porco. Deve ser amigo dos verme aí, ó. Tem alguém aí? Então. Então, mano, é... Pede pro pessoal que tá fazendo a live aí, mano, clipa. E manda pra você que cê manda lá no Discord lá, mas fala com ele sempre, pô. Deixa eu falar aí pra vocês fora do RP aqui, pô. Pau, pau. Se eu furar o pneu dele, ele perdeu o controle e caiu, pô. Mano, eu jogo GTA tem mais de 10 anos. Eu jogo GTA há mais de 10 anos. Querem ensinar que ele não pode Deus? Então, para de gritar, tranquilo? Tá, então beleza. Então, para de gritar, você tá falando você, parceiro. Primeiro, eu queria falar com os caras que você devia tá falando que a comunicação tá cortada. Demorou? Você tá errado desde aí, já. Eu tava falando com você aqui, pô. Não tô passando a comunicação, não, pô. Tá bom, tá bom. Eu ouvi ele falar antes que vocês me abordarem. Uhum, tá bom. Pronto, já mataram os caras. A gente tá liberado? É, os caras ali reviveram. Chegou a tempo. Ah, os caras morreram. Você tá limpo aí, né? Deixa eu dar uma verificada. Os senhores ali. Verificar o carro ali. Acho que não verificaram, não. A gente tá vindo pra casa, cara. Ficou os mascarados, tá. Sou um homem honesto. Você verificou os dois carros? Não, eu olhei só o chefe. Demorou. O golfe é deles, né? Sustentar os filhos. Quem é o dono desse golfe aqui? É, eu, senhor. Abre aí. Deixa eu pegar a chave aqui no seu bolso. Eu vou abrir aqui, por gentileza. Tá chorando por que, cidadão? Batei no meu golfe novinho, senhor. Eu tô pagando com o bolso da família em 24 vezes. Não, maluco. Chegou dirigindo e atirando a porra de um carro. Mas ele me acertou. Eu vou pegar a chave ali e vou abrir aqui o porta-mala. Certo, cidadão? O senhor acompanha a vistoria aí. Beleza, eu tô ligado. Só assim, valeu de me matar também. Por que eu te pago. Eita, que que é isso aí? Que que é isso aí, de moto aí? Esse maluco, 25 é quem? 25? É o Alexandre. Ô, Joe, fora da RP. Abre aí o bagulho aí, mano. Tem o cara de moto lá, dando réu. Deu pedido aí, por favor. O Martins morreu aí. Aí, foi o meu. Desperta aí, ô homem. Alheia. Cara de moto lá. Moro, você tá liberado. Relaxa. Como que faz pra eu entrar pra rota, velho? Me ajuda aí. Primeiro o senhor tem que entrar com a polícia, tal. A gente tava aberto lá. Mas, mano, desse jeito aí com essa máscara não dá certo não, vô. Beleza. Ó o cara da moto aí. Eles tão liberado lá, dispõe a entrevista da polícia militar. Máscara de porco aí, ó. O cara tá com a máscara de porco aí. Foi esse maluco aí, Bob? Ó. Cidadão, desce da moto, por favor. Caralho, o cara quebrou calma. Chega aí, ô. Dá a máscara do porco. Vamos trocar uma ideia. Vem cá. Saindo da RP, beleza? Eu tô saindo da RP. Por que você se jogou do barranco lá em cima naquela hora? Eu não me joguei. Vai falar pra mim que a gente... Cara, mano. Para com isso, irmão. Você se jogou pro lado direito. Você tá com a caminhonete, cara. Eu tava meio bombeiro pra me salvar e ele não foi, pô. Não, parceiro. Então, aprende a jogar, cara. Não faz isso, não, mano. Eu não me joguei de propósito, não, pô. E cadê a arma que você atirou na gente? Eu morri, eu perdi ela. Tá, então a gente vai te levar pra delegacia. Esse assunto você tava com a arma, ok? Assumo, pode levar. Já tô na tempestade. Demorou. Vamos embarcar aqui. Eu não me joguei porque eu queria, cara. Eu me joguei porque eu perdi o controle. Não, então... Tudo bem. Por isso que eu falei pra você sair da RP. Eu tô saindo da RP e tô conversando com você. Porque aquilo ali pra mim não é... Não é sair da direção, mano. A gente joga GTA todo dia. A gente não perde o controle, assim. Você tava num veículo bom. Mas o pneu tava furado, você não viu, não? Que eles atiraram em todas as áreas. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos papo de ombro. Já que você tá batendo a ideia pra gente. Você tava com arma de fogo. Você tava com droga, alguma coisa? Eu posso dar a QTA pra prosseguir com a coisa de prisão. Eu já tô chamando. Ou tudo precisa de QRE aqui ainda. Não pode ser legal de arma, ok? Não, aqui tá... Tá bom. Eu tava vendo pegar... Obrigado pela sua honestidade aí. Beleza, irmão. Obrigado pela sua honestidade aí. Valeu. Ô, tenente. Tá ouvindo aí? Tô sim, tô sim. Eu ouvi a história aí. Pode conduzir o mesmo aí. Faz o processo da continuidade aí. A gente vai ter conduzido o outro humilhante aqui também. Que foi aprendido com... Dinheiro sujo. E a gente vai... Vai dar no processo disso aí. Bom patrulhamento pro senhor. Bom trabalho aí. Valeu, tamo junto aí. Pode virar de costas pra mim, Estadão. Que eu vou estar gemando o senhor aí. Mano, vai aqui, ó. Que eu tenho que pegar um... Aonde? Eu não consigo marcar. Vai lá na DP da cidade, sabe? Lá, lá no centro? É, porque nós já pegamos o menino que morreu também. Preciso de uma roda com a trela, hein? Quatro ou só três? Só três, só. Pera aí. Pode ir pra lá, o tio. O tio, a nota. E vai... Vai pra ele. Nem para na favela, né? Passar da favela, vou falar pro Tiago ali. Pra ver se ele abre uma. Dá o Tiago e o Lira. Aí você vai com eles, entendeu? Má. Eis que não tem dois caras e uma nota. Mas aí vai ter que ver esse cara em cavalo. Vai, tio. Ele está o bicho, né? Segundo o cara que não está aí, velho. Pô, isso aqui é só. Bate mais aí. Que almei, pô. Foda, velho. O que aconteceu? O cara abriu ali a parte de trás e saiu. Volta. Bate mais. Bate demais, mano. Que isso, Jô? Caramba, tá? Dá da reda, reda, reda. Cadê o cara, mano? O cara deslogou, quer ver? Ele se jogou e morreu direto, velho, eu acho. Ele jogou. Tem como ele pular? É, abriu a parte de trás ali e se jogou. O moleque bugou aqui, velho. Ele veio pra minha nota do vídeo e tem a VTR. Nossa, pera aí, né? Tá voltando aí. Não, a VTR já vai me buscar aqui a outra. Você tá onde? Eu tô na Discord, só que eu tô preso aqui. Eu fui atropelado, aí eu tô preso aqui onde eu tô. Mas quem tá na sua mão? O que nós aprendeu com o dinheiro sujo. É, o 261. Tá, e como você vai levar ele pra DP? Eu tô tentando sair do lugar aqui onde eu tô, velho. Só que tá complicado. Volta lá pro QTH, tá outro aí. Caramba, o cara foi parar na mão dele lá. Moleque, tá? Moleque, eu não sei onde eu tô, velho. Qual é isso? Qual é isso? Qual é isso? Qual é isso? Tem a DM, velho. Peraí, 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 peraí. Desceu, desceu, deixa quieto. Mano, esse maluco de novo. O cara tá toda hora seguindo nós aí. QAP com o Pão? QAP pro Siga? É, ô, Rota, tem um Twingo subindo atrás de vocês aí. Quer SL? QSL, copiado. Copiado. Vai apontar? Peraí, peraí, vai devagarinho, não deixa ele pegar lá do seu lado. Valeu. Pera, 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 pera. Deixa ele passar. E aí, Joe? Desce do carro. Desce do carro, meu irmão. Freia na minha frente, meu pai. Desce do carro, Joe. Ó na cabeça. Pra trás do carro. Pra trás do carro, mano. Tá surdo, porra. Desmarquei, desmarquei. Pode embarcar. Tá chamando o senhor pra mim e pra sua segurança, certo? E cuidando da sua comunicação. Como que é o nome do senhor? Presta sua identidade, por gentileza. Vai aqui no seu bolso, viu? Tá com alguma coisa de legal aí, mano? Se tiver, já dá o papo já, vai. Tá revistando o senhor, certo? Tá com o dinheiro sujo, então. Demorou. Presta a chave do carro, por gentileza, aqui, cidadão. Abre o seu porta-mala. O senhor tá sendo preso por posse de dinheiro sujo. O senhor tá ciente? Tá surdo, mano. Não é meu. Não é seu? Tô, agora eu tô. Demorou lá na delegacia lá, o senhor explica. Demorou? O senhor me acompanha aqui, por gentileza. Pode embarcar. Calma, calma, calma. Espera aí, cidadão. Entra aqui, olha, esse lado aqui da porta, vai. Vamos pra onde? Pode, vou voltar lá pra... Vai pra DP, vai pra DP na casa aí. Vai virar aqui. Ô, Martinho. Tá assim, mano. Ah, tá aqui. Pode descer aí, cidadão. Ah, o cara tá aí. Tá aqui, tá aí. Isso aqui já é outro, né? Um de gelada sumiu. Lógico, o outro cara, ele voltou pra mão do moleque que tinha colocado ele na viatura. Aí, nós tava procurando ele. Ih, e aí, foda-se. E aí, botar dos seus policiais. Opa, boa tarde, Bruno. Ô, faz o procedimento aqui, Steve. Que eu vou conversar com o Bruno aqui. É, eu ia falar pra ele sobre aquele cara agora, que ele já tinha passado preso mais cedo. Capitão Bruno, coronel? Dá pra seguir aqui, ó. Posso conversar com o senhor? Me segue, senhor. Então, é o primeiro-tenente Antony se apresentando do primeiro OBP Shopping da Rota. O que aconteceu? A gente tava fazendo uma incursão na favela a fim de localizar e desarticular o tráfico de drogas, certo? Segue, cidadão. Dentro desse procedimento, a gente localizou dois indivíduos mascarados, certo? Com a máscara de demônio preto. Abordamos eles por diversas vezes, porque eles ficavam passando no local de... Eu não sei o que que foi que aconteceu. Ele foi pego com dinheiro sujo. Ah? Foi o da moto? Foi não, foi do carro. Eita, porra, outro? É outro. O da moto foi o que morreu, né? Acho que sim, o da moto foi. Ah, não, não. O que a gente tava trazendo... O da moto tava vivo, ele tava lá atrás, lá. Só que, do nada, o bicho foi pra mão do outro policial. Ah, sim, sim. É bug, sim, porque vai ficar longe demais. E volta. Por isso que eu não arrasco mais ninguém, porque eu tô. Eu mando o cara entrar, não tem como ele sair, né? O outro tá aí, né? Oi, tô. Eu tava com o Bruno. Eu dou de moto aqui por dia sujo? Quanto você deu pro outro, você lembra? Foi 10 mil, mas eu tava com droga também. Ah, então tá 800 conto, tá bom. É de 100 reais de dinheiro sujo também, né? É, só 100. Dá 800 conto, tá bom. Já volto, sumiu. Cadê o... Dá o que, uns... Sete anos? Tá bom, será? Tá bom, bom que ele reflete, um pouco. As costas. Sumiu. Se foi. Foi, não tá mais entre nós nessa mesma. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, né? Vocês viram aí? Mas teve muita coisa, cara. Então, deixa aquele like se vocês querem mesmo, que eu continuei trazendo um vídeo policial aí. Eu sei que tem um idiotinha que tá dando dislike. É um carinha com um monte de conta, aí ele fica dando dislike, eu tô ligado. Mas você curte aí, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho